Dona Rita de Cássia explica que esses trabalhos são para destruir a criança e a família dela. Então hoje a nossa juventude está perdida por quê? Por isso que atiça, que agride o pensamento do jovem a fazer o que não precisa. Um doce causa esse estrago todo. Um doce causa tudo isso. Quando não, até a morte. E aí, beleza, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Canal com o nome novo, hein? MiranewsBR, tá? Mudeu o nome, o nome mais fácil de se pronunciar, ok? Espero que gostem. Galera, esse vídeo de Cosme e Damião, estamos falando de religião. É algo muito polêmico, tá? Peço que vocês comentem com respeito e educação, beleza? Temos que respeitar, sim, todas as religiões. A fé de cada um. O que você acha? Realmente, os doces são amadituados? São abençoados? Deixe a sua opinião. Beleza? Tamo junto. Curtam o vídeo. É nóis. Os gêmeos Cosme e Damião são os chamados santos protetores das crianças. A história conta que eles eram médicos e faziam caridade. Curavam os enfermos. Os pequenos não gostavam de tomar os remédios. E os irmãos, então, ofereciam doces e balas para ajudá-los a tomar a medicação. Os santos são alguns dos mais populares. Tem milhares de seguidores. No dia dedicado a eles, as crianças fazem fila para ganhar doces. Uma tradição que já dura séculos e séculos. Cosme e Damião também são celebrados pelo candomblé. Na Umbanda, os irmãos são associados aos IBGs, gêmeos amigos das crianças que dão tudo o que elas pedem. Os templos são enfeitados, principalmente no dia dedicado a eles, o 27 de setembro. Mas por trás da alegria que vem dos doces, existe uma história bastante obscura. E é justamente nessa época do ano que pais e mães de encosto fazem os trabalhos para as crianças. Ou seja, existe muita coisa além das balas e dos doces que elas costumam receber na época de Cosme e Damião. Eu estou aqui com a dona Rita de Cássia, ela é ex-mãe de encosto. A senhora serviu aos encostos quanto tempo, dona Rita? 35 anos. 35 anos servindo aos encostos. Sim. A senhora pode explicar para a gente como é que são feitos esses trabalhos nessas casas de encostos para as crianças? Normalmente ela começa dia 12 de agosto. 12 de agosto. E ela encerra dia 12 de outubro. No dia das crianças. No dia das crianças. Só que aqui é uma pequena amostra, porque a festa maior é dentro do terreiro. Então aqui a gente distribui para distribuir para a ciência do espaço. Eu já estou mudando. Ou seja, quando as crianças fazem aquelas filas para receber as balas, aquelas balas já estão todas consagradas. Já está toda preparada para estar aqui. E aqui a gente traz um pouco para montar e mostrar para vocês o que a gente faz. Onde não vai... Aparentemente tudo nocivo, né? Nada é nocivo. Aos poucos, dona Rita de Cássia, ex-mãe de encosto, mostra a preparação desse tipo de trabalho e o significado de cada elemento usado. As balas significam o oposto da proteção e trazem enfermidade. Os brinquedos são para atrair as crianças e deixá-las felizes, mas trazem egoísmo, tornando-as individualistas. Isso aqui causa aquela árvore ali, os espinhos. Uma felicidade que se transforma em espinhos. Isso, isso. Porque uma criança mata. E quem recebeu essa criança vira naquela amargura. A tristeza do espinho. Dona Rita de Cássia explica que esses trabalhos são para destruir a criança e a família dela. Então hoje a nossa juventude está perdida por quê? Por isso aqui. Que atiça, que agride o pensamento do jovem a fazer o que não precisa. Um doce causa esse estrago todo. Um doce causa tudo isso. Quando não, até a morte. Por trás de presentes aparentemente inofensivos, as falsas alegrias. Sorriso de criança comprado com falsas promessas. Para Rita de Cássia, que serviu os encostos por mais de três décadas, os pais precisam estar bastante atentos. Não permitissem os filhos apegar nada. Nada de alheios. Porque o que vai trazer é só lágrima. É um conselho que eu dou. Procura Jesus. Procura o caminho. Porque ali você também encontra muita força. Para tirar seus filhos desta legião. Não permitissem os filhos apegar nada. Nada de alheios. Porque o que vai trazer é só lágrima. É um conselho que eu dou. Procura Jesus. Procura o caminho. Porque ali você também encontra muita força. Para tirar seus filhos desta legião. Não tem uma parte. Não tem uma parte. Isso permite me ajudar. Não tem uma parte. Tchau, tchau.